E agora mais embaixo ainda sobre dica de colocar no cliente, tá? Eu localizei o lugar confidantal, agora olha só, eu vou marcar o pontinho do meu explorador. Vem comigo. Ó, ali tem uma das marquinhas que eu fiz, aqui tá outra que eu fiz confidantal. Vou chegar no limite da ING de inserida, olha só, no lugar onde eu já determinei, e aqui ó, eu vou marcar o lugar com o explorador, tá? Eu estou usando o motor elétrico para inserção, tá? Aí, vou na posição correta, que eu já fico a marquinha. E aí, eu vou com cuidado de não deixar movimentar, ó, tá aí o mini implante em posição. Vamos para a instalação do outro lado, vou pegar uma sonda milimetrada, uma sonda exploradora, e vou vir no lugar onde eu vou inserir o mini implante, e vou fazer ali ó, uma marca, tá? Ó, uma marquinha que é justamente para facilitar, para pegar a rosca. Olha só, olha só, olha só, no limite da ING de inserida, num lugarzinho onde eu marquei, o motor elétrico é até um pouquinho inclinado, justamente para estapar, estapar mais ou mais risco e sair do mini implante em posição. Então, galera, espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na próxima dica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.